Música Toda a sua glória Deu ao mundo como um homem Pra nos salvar Viveu aqui e conheceu Nossas flores A luz dele sofreu e venceu Em nosso lugar Pra nos salvar E a luz do céu E o nome do Deus Que a Maria deseja estará Seu peinão Paz e além do fete Nem o ponte É o meu ódio Nem o mar e dança Só o amor por nós O meu Deus A luz dele sofreu e venceu A luz dele sofreu e venceu A luz dele sofreu e venceu Como um homem pra nos salvar A luz dele sofreu e venceu Em nosso lugar A luz dele sofreu e venceu 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 Amém. Amém. Amém.